O moneta à costa e o seu doírio de poder, ó que tu me ama. Sob as cores do Partido Socialista, o boneco preto irna já todas as espécies do poder. A sua última ejeculação depois de se sentar no trono do Palácio da Ajuda, foi exonerar o primeiro juiz do Tribunal de Contas. E contas feitas, aceita governo, domina o Banco de Portugal, as finanças, os tribunais e as polícia. É o poder total nas mãos desse boneco preto repugnante. A sua influência sobre a Europa é catastrófica. É ele o amante de Merkel. E é o exemplo das feministas que desfazem catedrais e fomentam hospício. A sua influência sobre a Europa é catastrófica. A sua influência sobre a Europa é catastrófica.